Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri em esta família. As pessoas não entendem a todos nós, guarda. A vida é plena de assuntos que nos consumam. É porque nós precisamos de fazer um gueto. Eu amo apenas você. É passado tanto tempo e ainda não riesci a entender. Certas coisas acontecem e não somos nós a decidir. Tchau.